Retornando aqui, passamos a chamar agora o item de número 9, é o processo 48.554.99.2012.89. Autorização para incorporação e estabelecimento de parcela adicional da receita anual permitida, referente aos custos de operação e manutenção de instalações de transmissão transferidos à companhia estadual de geração e transmissão de energia elétrica. Diretor relator, doutor Romeu Donizate Rufino. Esse é um processo relativamente simples, poderia até ser colocado no bloco. Eu destaquei aqui porque ele fazia um resumo, ele diz respeito a uma incorporação pela CEGT de instalações da AS Uruguaiana, empreendimento S.A., daquela térmica lá da Uruguaiana. Ele teve aqui, pelo relatório, uma tramitação, eu diria assim, meio burocrática aqui e me chama a atenção aqui de que houve realmente uma demora, na minha maneira de ver, excessiva a essa tramitação. Mas, finalmente, chega aqui ao ponto da decisão da diretoria. Então, diz respeito a essa transferência das instalações e aqui cabe a Neo Anui com essa incorporação pela CEGT e definir uma RAP necessária para cobrir os custos de OEM, já que essa sessão é gratuita. É o resumo do relatório. Procuradoria. Procuradoria examinou a minuta de resolução, de fato não tem nenhuma questão jurídica aqui relevante. A procuradoria, portanto, entendeu que a resolução atende os requisitos de legalidade. Então, como relatado, trata-se de associação de autorização para incorporação à concessão da CEGT de ativos em processo de transferência relativa à linha de transmissão 230KV Uruguaiana 5 a UTE Uruguaiana e UTE Uruguaiana Alegrete 2, vem como de módulos das subestações Uruguaiana 5 e Alegrete 2, originalmente de propriedade da S Uruguaiana e detalhadas a seguir. Aí tem o detalhamento de quais são essas instalações que estão sendo transferidas. Analisando a configuração das instalações de análise, uma subestação interligada a duas outras subestações integrando da rede básica por meio de duas linhas de transmissão. A SRT verificou que se trata de situação análoga ao seccionamento de uma linha de transmissão por um agente de geração. Situação regulada pela resolução normativa 67, na qual as instalações associadas ao seccionamento devem ser transferidas à concessionária de transmissora responsável pela linha. No presente caso, a transferência é necessária, pois o agente gerador não é concessionária de transmissão. Também conforme a análise da SRT, as instalações transferidas serão classificadas como integrante da rede básica após a transferência, devendo ser estabelecida a parcela adicional de RAP destinada à cobertura dos custos de referência para OIM das instalações transferidas. Já foram transferidos os ativos relacionados nos itens B e E acima, os ativos relativos ao item A também deverão ser transferidos, pois também deverão compor a rede básica e não são de uso exclusivo do agente produtor independente. Devido ao fato de que o arranjo do abarramento do setor 160KV da subestação TE uruguaiana ser disjuntor e meio, aí tem uma característica que justificou um tratamento diferenciado, eu acho que eu não preciso passar por isso. O item 13 estabelece então na tabela a proposta para cada um desses componentes que serão transferidos. O valor do investimento aqui é tão somente para encontrar o valor sobre o qual aplica esse valor de referência de OIM de 2% e o que importa é a parcela adicional de RAP, que está aí na penúltima coluna, que soma aí 1.851.619, como mencionado, só para cobrir a parte de OIM. Então, os reajustes das parcelas adicionais da RAP serão realizados através do índice estabelecido no contrato de concessão, ser levado entre a União e a concessionária de transmissão. Então, do exposto do que consta do processo, voto por conforme minuta de resolução anexa, autorizar a CEGT a incorporar em sua concessão, por transferência não onerosa, as instalações de transmissão mencionadas na tabela 1 e estabelecer o valor de R$ 1.851.619,00, relativo à parcela da RAP, pertinente, associada aos custos de operação e manutenção OIM das citadas instalações a preços de junho de 2012, tendo como marco inicial para recebimento da RAP a data de conclusão da transferência de todas as instalações citadas. Eu voto. Ok, discussão. A única coisa que realmente o Romeu colocou, eu acho que deveríamos dar, até se estivesse operando realmente efetivamente essa linha, desde a data que pediram essa receita aí, mas o fato é que essa linha está praticamente sem uso, não deve estar dando muito trabalho de operar e manter, já que a cozinha também está desativada. Então, por isso que eu acho que não tem maiores consequências a partir de agora. no sinal, acho que deveria ser dado, inclusive a partir lá de trás, que realmente demorou muito para uma decisão tão simples. O que realmente precisamos reavaliar é realmente essa instrução do processo. Porque eu fiz aquela menção, Tão Nelson, porque no relatório está aí detalhado, mas há uma solicitação de informação feita pela SRT, SFF, que no meu modo de ver, nesse caso, é desnecessário, porque se trata de uma transferência não onerosa, portanto não tem valor de investimento a ser validado. E a transferência é uma condição que é estabelecida no regulamento. Então, tecnicamente, a SFF não tem que opinar sobre isso. Então, essa tramitação aqui consumiu um certo tempo, que eu acho que a instrução realmente pode ser otimizada para a gente fazer isso de maneira mais rápida. Ok. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O editor, então, decidiu autorizar a CEGT a incorporar em sua concessão, por transferência não onerosa, instalações de transmissão mencionadas na tabela 1, presente relatório e voto, segundo estabelecer o valor de R$ 1.851.619,00, relativo aos parceiros da receita anual permitida associada aos custos de operação e manutenção das citadas instalações a preço de junho de 2012. tanto como marca inicial para o recebimento da data de conclusão da transferência de todas as instalações citadas.